O programa Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Duque Estrada e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Daniela Duque Estrada, advogada, mestre em Direito, professora dos cursos de graduação, pós-graduação nas disciplinas Direito Penal e Processo Penal. Estamos no nosso curso Saber Direito, dando continuidade ao tema Teoria da Pena, hoje é o nosso segundo encontro, no qual nós trabalharemos as penas privativas de liberdade. No nosso primeiro encontro, nós discutimos a legitimidade do controle social penal, as medidas a serem aplicadas, as teorias. Nesse nosso encontro, vou discutir somente com vocês as penas privativas de liberdade e as questões controvertidas que recaem sobre elas. Muito bem, o nosso Código Penal, no artigo 32, estabelece três formas de pena. Quais sejam, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa. Bom, vamos lembrar, antes de eu conversar com vocês sobre as penas, da seguinte divisão. São espécies de sanções penais, as penas e as medidas de segurança. As penas são aplicadas a partir de um juízo de culpabilidade, juízo de reprovabilidade da conduta. De outro lado, quando o agente for inimputável e não possuir culpabilidade, nós estaremos diante de qual espécie de sanção penal? Medida de segurança. Então, muito bem. As penas privativas de liberdade, restritiva de direitos e multa. Estou falando do artigo 32 do Código Penal. As medidas de segurança, lá no artigo 97 do Código Penal, elas podem ser de internação ou de tratamento ambulatorial. Para os agentes que não tenham culpabilidade, sim, periculosidade. Muito bem. Se nós pensarmos dessa forma, nosso tema é pena privativa de liberdade. Então, saí do artigo 32, vou falar do artigo 33 do Código Penal. O artigo 33 do Código Penal nos diz o seguinte. As penas privativas de liberdade se dividem em penas de reclusão e penas de detenção. Aí vem a pergunta. Daniela, qual a distinção entre uma e outra? Antologicamente, nenhuma. A pena se diferencia pelo regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, aplica-se a pena de reclusão às infrações mais graves. E, portanto, em regra, será cumprida inicialmente em regime fechado. As penas de detenções aplicáveis a infrações menos graves. Em regra, o condenado poderá iniciar o seu cumprimento de pena em regime semiaberto. Qual a diferença entre um regime e outro? Nós já vamos ver isso. Ok? Bom, preciso ficar preocupado se é reclusão ou se é detenção? Não, meus queridos. O próprio Código Penal estabelece isso. Ao tipificar as condutas, ao criminalizar as condutas, cada figura típica, portanto, cada artigo que traz o crime para nós, apresenta a pena e a específica espécie de pena privativa de liberdade, se será de reclusão ou detenção. Por exemplo, vou tratar do mesmo exemplo que eu trabalhei na aula anterior. Furto e roubo. A lei especificamente trabalha com as penas de reclusão. Nas infrações, por exemplo, de lesões corporais, previstas no artigo 129 do Código Penal, se eu estiver falando de uma lesão corporal de natureza simples, dolosa, simples que a do caput, ela é apenada como a pena de detenção. Nas lesões leves, que nós aferimos por critérios de exclusão, normalmente elas deixam eritemas e hematomas, os vermelhidões e os roxos. Por outro lado, se nós estivermos falando de uma lesão corporal qualificada, chamada pela lei de grave, do parágrafo 1º do 129, e chamada de gravíssima no parágrafo 2º, a doutrina chama de grave e gravíssima, parágrafo 1º e parágrafo 2º do 129. Já a lei só transforma a lesão corporal de natureza grave, uma qualificadora ou a outra. De qualquer forma, se nós pensarmos, por exemplo, na grave, na debilidade de membro, na gravíssima, na perda de um membro, sentido ou função, essas sanções já são previstas pelo próprio legislador, o próprio legislador já combina uma pena de reclusão, uma pena privativa, liberdade de reclusão. Perceberam? O próprio legislador já estabelece, mediante o princípio da proporcionalidade, na pena em abstrato, na pena prevista na lei, se ela será cumprida em regime de reclusão ou detenção. Muito que bem. Se nós formos pensar de outra forma, portanto, quais são as espécies de penas privativas de liberdade? Reclusão e detenção. Artigo 33 do Código Penal. O nosso Código, Sofio Mragão de Reforma, em 1984. O que eu estou chamando a atenção disso? Quem tiver a curiosidade de ler a lei de introdução ao Código Penal, vai encontrar lá o que se chama de prisão simples. Prisão simples era uma espécie de prisão com menor rigor penitenciário. Com a reforma do nosso Código, em 1984, ela desapareceu, pelo menos no nosso Código Penal, e ela subsiste ainda, pelo menos teoricamente, na lei de contravenções penais. Decreto-lei 3688, de 1941. Então, lá na lei de contravenções penais, vocês vão encontrar a prisão simples. Mas chama a atenção de vocês. Parênteses. As contravenções penais são infrações penais de menor potencial ofensivo. Portanto, são de competência para processo de julgamento dos juizados especiais criminais. Significa que a essas condutas serão aplicadas medidas alternativas às penas privativas de liberdade. Em síntese, o que eu estou querendo dizer? A prisão simples não existe mais na prática do nosso país. Se perguntarem a vocês, espécies de pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. Certo? Bom, o que nós temos que pensar, portanto, em relação às penas privativas de liberdade? De que forma elas são combinadas? De que forma o regime de cumprimento se dará? Como funcionará isso? Bom, qual o raciocínio que nós temos que ter? O artigo 33 nos estabelece, juntamente com a lei de execuções penais, lei 7.210, de 1984, que as penas privativas de liberdade serão cumpridas de forma progressiva, de acordo com o tempo de cumprimento de pena e mérito do condenado durante a execução da pena. Cuidado quando vocês ouvirem a expressão progressiva. O artigo 33 fala da forma progressiva. O artigo 33 do Código Penal fala da forma progressiva. Mas o nosso ordenamento jurídico não prevê só a forma progressiva de cumprimento de pena. Ele também prevê a possibilidade da regressão. O que significa isso? Vamos supor que ele seja condenado pelo crime de homicídio qualificado por um motivo fútil, motivo frívolo. Muito bem. A pena de homicídio qualificado de 20 a 30 anos. Estou falando da pena abstrata. Reclusão de 20 a 30 anos. O magistrado, mediante o princípio da individualização da pena, vai transformar aquela pena abstrata prevista em lei em uma pena individualizada, concreta, real, a ser cumprida. Já adianto que ele irá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, rigor penitenciário maior. Muito bem. Na medida em que ele for cumprindo o seu tempo de pena e dependendo do seu comportamento no curso da execução dessa pena, ele poderá progredir para um regime menos severo que o cumprimento de pena. Portanto, esta ideia, e aí vamos voltar às finalidades da pena, essa é a ideia que se tem de ressocialização, de que ele gradativamente retorne à convivência com a sociedade. Vamos lembrar que a nossa Constituição da República veda as prisões perpétuas, que o nosso Código Penal, no artigo 75, estabelece, através da unificação das penas, que esta pena privativa de liberdade não excederá a 30 anos. Então, gradativamente, ele irá de um regime mais grave para um regime menos grave de cumprimento de pena. Só que, senhores, é possível que faça-se, por exemplo, a prática de um novo crime no curso da execução da pena, que ele regrida, como assim? Ele foi de um regime mais severo para um menos severo, praticou uma determinada infração ou quebrou qualquer um dos outros requisitos previstos na lei de execuções penais. Ele irá regredir para o regime mais severo novamente. Certo? Bom, uma das coisas que nós estamos discutindo diz respeito à falha de toda essa sistemática no que concerne à pena privativa de liberdade. A falha dessa ressocialização, até porque, eu cheguei a comentar com os senhores no nosso primeiro encontro, que essa reincidência gira em torno de 70%. E quando nós questionamos sobre a ressocialização, o que nós temos que pensar é o seguinte, ele vai retornar à sociedade, mas em que meio social ele será inserido novamente? De que forma ele vai retornar para essa sociedade? Então, desde a década de 80, 1980, se discute de forma acirrada o que nós chamamos de penologia, que é a ciência penal, que estuda o sistema das penas e, mais do que nunca, a falha da pena privativa de liberdade em atender às missões que lhe são estabelecidas, dentre elas, principalmente, a ressocialização. Então, sempre que possível, face ao princípio da intervenção mínima, serão aplicadas penas substitutivas ou penas alternativas, portanto, medidas alternativas, à pena privativa de liberdade. Muito bem. Estava dando o exemplo do homicídio qualificado. Não vou entrar no mérito, por enquanto, de qual prazo que ele precisa cumprir de pena para poder progredir de regimes. Então, a própria lei me estabelece uma pena de reclusão. Artigo 121, parágrafo 2º. Por outro lado, ainda, a própria lei, no artigo 33, me diz que as penas de reclusão serão cumpridas em regra em regime fechado. Se nós estamos falando dessa falha do sistema, nós temos que pensar que existem situações extremas nas quais um determinado indivíduo tendo praticado uma infração penal cujo cumprimento de pena se dará em regime fechado, ou melhor, cujo cumprimento de pena lato senso será uma pena privativa de liberdade, em que ele é preso em flagrante delito, em que essa prisão em flagrante delito é convertida em uma prisão cautelar, qualquer que seja, por exemplo, uma prisão preventiva, e ele passe o curso todo do processo preso. Só que isso já faz tanto tempo, ele já está há tanto tempo preso cautelarmente, que, a partir da pena abstrata, da pena prevista em lei, caso ele já tivesse sido condenado, ele faria jus à progressão de regimes. Nós vamos discutir se é possível a antecipação dos efeitos da condenação antes, portanto, de uma condenação definitiva. Senhores, vamos à pergunta dos colegas, dos estudantes na rua, sobre o nosso tema. O condenado à pena privativa de liberdade pode abater do tempo de pena o período de trabalho realizado? Meu querido, veremos daqui a pouco, em alguns minutos da nossa conversa, como forma ainda de ressocialização, que sim, uma vez cumprindo uma pena privativa de liberdade, visa o trabalho e também o estudo realizado por esse condenado, realizados por esse condenado, ao que nós chamamos de remissão. então o condenado pode remir, ou seja, abater do tempo de pena privativa de liberdade o tempo de trabalho. Não vou adiantar isso agora não, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Qual a relação de quantas horas de trabalho, quantos dias de trabalho, quantos dias de estudo. se nós estamos falando de ressocialização, retorno gradativo à sociedade, nada melhor para fins de ressocialização e, portanto, educação desse indivíduo, que ele possa abater o seu tempo de pena, seja realizando trabalhos no próprio sistema ou trabalhos externos ou que ele estude. Certo? Bom, voltando ao que nós estávamos discutindo anteriormente, suponhamos que, portanto, vou voltar àquela questão em que ele foi preso em flagrante delito, foi convolado em preventiva, por exemplo, e ele está prosseguindo toda essa prisão provisória, cautelar, em lapso temporal suficiente que, caso ele já tivesse sido condenado, ele já faria jus a uma progressão do regime. Muito bem. Há um verbete de súmula do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a antecipação dos efeitos da condenação neste caso em benefício deste réu. Vejam, vou repetir, essa discussão se iniciou na doutrina pela professora Ada Pelegrini Greenover há muito tempo, em que ela começou a perquerir nesse sentido. São efeitos diretos da condenação a obrigação de cumprir a pena? Só posso falar em pena após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. O que é o trânsito em julgado? Após o momento em que essa sentença condenatória torna-se insuscetível de recurso. Aí sim, trânsito em julgado, eu posso falar em pena. Mas vamos pensar na realidade, nosso dia a dia. Ele está preso cautelarmente. Então, verbete de súmula número 716 do Supremo Tribunal Federal. É possível a antecipação desses efeitos da condenação para que este preso cautelarmente, provisoriamente, possa, então, progredir de regimes como se já condenado fosse. Não se esqueçam disso. Bom, vamos continuar, então, com a noção dos regimes de cumprimento de pena. Vamos supor que o juiz, no momento da individualização, da transformação daquela pena concreta, perdão, da pena abstrata em uma pena concreta, ele tenha que fixar quais seriam os regimes iniciais para o cumprimento da pena. E aí vem a pergunta, quais são as espécies de regime? Todo mundo já ouviu falar, sei disso. nós vamos pensar tecnicamente. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto de cumprimento de pena. No regime fechado, o condenado cumpre a sua pena em estabelecimentos prisionais de segurança máxima. Regime semiaberto, o condenado cumpre a sua pena em regra em colônias agrícolas e ou industriais. Regime aberto, estamos falando da casa de albergado. Vou por etapas falar um pouquinho de cada uma. Muito bem. No regime fechado, penitenciária com segurança máxima, máximo. Vamos supor que o agente tenha progredido de regimes fazendo o juiz, portanto, a progressão para o regime semiaberto. É vedada a progressão por saltos. Ele não pode migrar do fechado direto para o semiaberto, perdão, fechado, semiaberto e aberto. Ele não pode pular para o aberto. mas vamos supor que ele faça a juiz a progressão do fechado para o semiaberto e o Estado da Federação na qual ele tenha sido condenado esteja cumprindo pena, não tenha os órgãos, as instituições nas quais ele vá cumprir o regime semiaberto. Temos um problema. É proibido a progressão é proibida a progressão por salto. A progressão por salto. Mas se esse condenado for mantido em um regime mais gravoso do que o cabível para ele, nós estaremos diante de um vício, de uma inconstitucionalidade, de respeito ao princípio da humanidade das penas e, consequentemente, um abuso de autoridade, um constrangimento ilegal que seja. O que isso vai resultar? Excepcionalmente, nessas situações em que o Estado não puder prover as instituições adequadas para o regime, não haverá outra discussão que não o do condenado sim pular uma das formas de regime de cumprimento. Pois bem, primeiro falei da colônia agrícola do regime semiaberto, da não existência de vagas ou de instituições. Chegamos ao regime aberto em que nós estamos falando de causa de albergados ou instituições congêneres conveniadas com o Estado em que o réu não tem, condenado, não tem um controle sobre a sua conduta. É pautado na responsabilidade dele. Vamos supor que também não tenhamos vagas ou não tenhamos instituições a serem fornecidas pelo Estado. como ficamos nessa situação. O que tem se entendido é pela possibilidade de que este réu que esteja cumprindo pena em regime aberto na ausência das instituições ou das vagas nas referidas instituições de casa de albergado que ele possa ter uma prisão domiciliar decretada. Então, vou repetir. É vedada a progressão por saltos. Ok. Mas, nos casos excepcionais em que o Estado não tiver as instituições ou não tiver vaga nessas, a fim de se evitar no mínimo um constrangimento legal face ao direito fundamental e, portanto, à humanidade das penas, esse condenado sim irá para o regime mais brando ou, como diz a lei, menos severo. Certo? Então, do fechado sistema penitenciário penitenciário de segurança máxima, semiaberto colônia agrícola ou industrial ou congênero, aberto, casa de albergado. Não havendo casa de albergado ou vagas nessas instituições, o que será utilizado, portanto, a prisão domiciliar. Certo? Bom, como é que funciona o regime fechado? penitenciário de segurança máxima na qual é possível a realização de trabalho? Sim, o colega acabou de perguntar, lógico, com vistas à ressocialização, ao abatimento do tempo de pena cumprida, que nós vamos chamar de remissão penal, com cedilha, né? esta remissão no sistema fechado, no regime fechado, ele pode exercer trabalho durante o dia no próprio sistema penitenciário ou é permitido, estou lendo a lei, ou é permitido pela própria lei que ele realize trabalhos externos. Cuidado com esses trabalhos externos. Normalmente, esses trabalhos externos são realizados em obras públicas. Certo? o Instituto da Remissão Penal previsto na Lei de Execuções Penais e no nosso Código Penal estabelece que no caso do trabalho, qual é a carga horária diária do trabalho? Oito horas. Então, a cada três dias de trabalho vai se abater um dia de pena. Certo? Então, regime fechado ou ele vai realizar o trabalho no sistema penitenciário ou em obras públicas, trabalho externo. Regime semiaberto também pode trabalhar? Claro que sim. No mesmo sentido. Entretanto, ele dorme no presídio. Durante o dia, ele vai realizar trabalhos externos, ele vai participar de cursos profissionalizantes e do regime fechado, também pode ter o curso profissionalizante? Pode. Por exemplo, modalidade de ensino à distância. No semiaberto, além da modalidade de ensino à distância, ele pode frequentar esses cursos presenciais. E o estudo também vai remir a sua pena? Vai. A lei de execuções penais estabelece que a cada 12 horas de estudo, vamos trabalhar com estudo por turnos, manhã, tarde e noite. Então, a cada 12 horas, a cada, portanto, 3 dias de estudo, ele vai abater um dia de pena. A lei de execuções penais é clara ao estabelecer que essas 12 horas deverão ser divididas em 3 dias. Então, portanto, nós vamos acabar raciocinando também com 3 dias de estudo, um dia de pena, desde que nós lembremos que cada dia de estudo terá 4 horas correspondentes a um turno. Certo? Então, regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Os critérios que nós temos que analisar agora são como se determina a fixação desse regime inicial de cumprimento de pena. Diz lá o artigo 33 do Código Penal em seu parágrafo 2º. Então, estamos trabalhando com a pena concreta, com a pena real fixada pelo juiz. Me diz lá a lei. Se a pena definitiva for superior a 8 anos, superior a 8 anos, o réu iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Se ela for superior a 4 anos, inferior a 8, e ele não for reincidente, ele iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto. por outro lado, pena abaixo de 4 anos, ele iniciará o cumprimento de pena em regime aberto. Então, quais são as três possibilidades? Vamos pensar. Até 4, regime aberto. Acima de 4, menos que 8, não reincidente, semiaberto. Acima de 8, não estou perquerindo a reincidência ou não, será fechado. Muito bem. Só tem que tomar cuidado com o seguinte. Há situações nas quais, ainda que o réu seja reincidente, caso ele tenha sido condenado por uma pena superior a 4 anos, mas inferior a 8, nas quais o juiz, o magistrado, o Estado juiz, ao analisar as circunstâncias judiciais. Quais são as circunstâncias judiciais? As previstas no artigo 59 do Código Penal. Ele vai analisar a conduta social do agente, a personalidade do agente, seus antecedentes, as circunstâncias do crime, os motivos do crime, suas consequências e ele pode entender que, ainda que este réu seja reincidente, que é cabível, que é possível que ele inicie o cumprimento de pena em regime semiaberto. Então, vou recapitular. Condenado a uma pena superior a 4 anos, inferior a 8, ainda que reincidente, caso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, lhe sejam favoráveis, poderá ser determinada, determinador, melhor dizendo, o início de cumprimento de pena em regime semiaberto. Nós temos isso sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete número 269. Então, estou em dúvida sobre os prazos se ele é reincidente. verbete de súmula número 269 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, então analisamos de certa forma como funciona cada um desses regimes de cumprimento de pena. Vamos parar um pouquinho para tirar mais uma dúvida de um estudante para ver sobre o que nós vamos conversar agora. É possível ao juiz, por influência da repercussão social do crime, fixar regime inicial de cumprimento de pena mais severo que permitido? Bem, a colega falou de uma coisa que nós acabamos de abordar por outro enfoque. Se a lei nos estabelece o tempo de pena para que se possa fixar o regime inicial de cumprimento de pena, vamos supor a seguinte hipótese. o indivíduo praticou um roubo simples na forma tentada. Ele não logrou êxito na consumação do roubo. O roubo simples tem uma pena que varia, pena abstrata, já falei dela há pouquinho, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Foi tentado, portanto, incidirá sobre essa pena uma causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal que é da tentativa. Imaginemos que a pena definitiva chegue a 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e mais alguns dias voltos. Se nós olharmos para aquele rodo 33, do artigo 33, parágrafo segundo do Código Penal, a linha C estabelece claramente se a pena for inferior a 4 anos, ele iniciará o regime de cumprimento em regime aberto. Ele não poderá substituir a sua pena porque é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, a pena privativa de liberdade não poderá vir a ser substituída por restritiva de direitos em multa. Entretanto, ele iniciará o cumprimento de pena em regime aberto. O que a colega perguntou foi, pode um magistrado, por uma influência pessoal ou por uma influência que seja da mídia, porque foi um caso notório, entender que por tratar-se de um crime de roubo perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, que não é possível apesar dos três anos e seis meses de pena, que não é possível fixar a pena em regime aberto, porque seria muito bom, então ele, por opinião pessoal, fixa em regime semiaberto? Então, essa era a pergunta. É possível que ele realize um juízo de valor pessoal e determine um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o previsto em lei? Não. Ele terá que respeitar os parâmetros previstos em lei. Se a lei estabeleceu o prazo neste caso de menos quatro anos, quatro ou menos, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, o juiz não pode, mediante a sua opinião pessoal, fixar o mais gravoso do que previsto em lei. O Supremo Tribunal Federal tem um verbete sobre esse assunto, que é o verbete número 718, em que expressamente se estabelece essa vedação a partir da opinião do julgador. Certo? Bom, meus queridos, voltemos, portanto, a outras discussões que nós estávamos tendo. falamos da remissão penal, falamos do início de cumprimento de pena, do regime que será aplicado, e eu cheguei a abordar um tópico, que era o afeto, a possibilidade de substituição de pena. O que significa isso? Se nós trabalharmos a partir da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade do direito penal, nós vamos raciocinar que a pena privativa de liberdade, ela deva ser a última a ser aplicada dentre as outras medidas. Ou seja, sempre que possível, no caso concreto, esta pena será afastada para, então, a incidência das chamadas restritivas de direitos é uma multa. Então, o nosso ordenamento jurídico prevê o que se denomina medidas alternativas às penas privativas de liberdade. Essas medidas alternativas se dividem em duas espécies. Ou, elas são as medidas alternativas alternativas, lato senso, são as medidas alternativas previstas na lei 9.099 de 1995. Estamos falando dos judisados especiais criminais, em que, e se tratando de infrações penais de menor potencial ofensivo. Que infrações são essas? Todas as contravenções penais, eu falei há pouco, e todos os crimes cuja pena abstrata, pena prevista em lei, não exceda dois anos. Então, se eu estiver falando de um crime cuja pena prevista em lei não exceda dois anos e de contravenção penal, estou falando, portanto, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, de competência para processo de julgamento do juizado especial criminal. Lá, no juizado, existem institutos. Um deles, por exemplo, chama-se transação penal, que nada mais é do que a aplicação imediata de uma sanção penal. A transação penal ocorre em um momento pré-processual. Estou falando de uma ação penal de iniciativa pública, por exemplo, em que um promotor de justiça ou o Ministério Público está certo de que o caso é de oferecimento da denúncia. E ao invés de oferecer a denúncia para fingir ação penal, ele propõe ao autor do fato, porque ainda não é réu, uma transação penal. Nessa transação penal, aplica-se, como eu disse, imediatamente uma pena. Que pena? Restritiva de direitos e ou multa. Aceitando a transação penal, esse autor do fato não assume culpa, culpa, leia-se culpabilidade. Então, isto não vai gerar reincidência. Então, muito bem. Primeiro momento, medidas alternativas aplicadas na área dos visados especiais criminais para as infrações penais de menor potencial ofensivo. possibilidade da aplicação imediata de uma sanção penal num momento pré-processual. Não estou falando de infração penal de menor potencial ofensivo. Estou falando agora de crimes cuja pena definitiva, pena concreta, individualizada, no caso de crimes dolosos e praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não exceda há quatro anos ou de crimes culposos quaisquer que sejam as penas. Então, muito bem. Para esses crimes, para essas infrações cuja pena definitiva, crime doloso, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não exceda há quatro anos e para todos os crimes culposos, é plenamente possível que o juiz sentenciante fixe uma pena privativa de liberdade e depois a substitua por restritiva de direitos e ou multa. Aqui tem um dado importantíssimo. Se o juiz fixar uma pena definitiva privativa de liberdade e a substituir por restritiva de direitos e ou multa, caso no cumprimento dessas medidas substitutivas, o agente injustificadamente as descumpra, e aí o código penal e a lei de execuções penais tratam das situações, o juízo das execuções penais que acompanha o cumprimento dessa pena determinará a conversão a conversão dessa medida restritiva, por exemplo, a pena privativa de liberdade. O que significa isso? Foi condenada a uma pena privativa de liberdade, ela foi substituída. Ótimo, está cumprindo restritiva de direitos. No curso do cumprimento da restritiva de direitos, ele a desobedeceu, ele a descumpriu injustificadamente. O juízo das execuções fará com que ele retorne ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Claro que é abatendo o tempo em que ele cumpriu a sua pena restritiva. Bom, quais são os critérios para a fixação da pena restritiva? E ou multa estabelece o Código Penal que para as sanções, as penas definitivas, que não excedam a um ano, estou lá no artigo 44 do Código Penal, que não excedam um ano, o juiz pode fixar uma pena restritiva de direitos, exemplo, já dei, prestação de serviço à comunidade, ou a interdição de alguns direitos, por exemplo, impedimento de prestar concurso público, ou a pena de multa. Então, ou uma restritiva ou multa. Se a pena definitiva for superior a um ano, ou duas restritivas de direitos, ou uma restritiva e também multa. Eu falei só dos crimes dolosos, mas crimes culposos que normalmente nós vislumbramos a substituição de penas estão previstos no Código de Trânsito, Lei 9.503 de 1997. Os artigos 302 e 303 estabelecem respectivamente as infrações de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. São crimes culposos e, portanto, não estão adestritos ao limite de quatro anos para que se possa estabelecer a possibilidade de uma substituição de penas. Então, uma condição normal ou, melhor dizendo, comum em que nós vejamos a substituição é, portanto, no caso dessas infrações culposas na direção de veículo automotor. Muito bem. Então, partimos da noção das espécies de regime de cumprimento de pena, analisamos a possibilidade da substituição das penas, no caso que nós não estejamos diante de infrações penais de menor potencial ofensivo, analisamos a impossibilidade do magistrado, pela sua opinião pessoal, fixar um regime de inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Entretanto, há uma questão que nós temos que analisar com cuidado que diz respeito à progressão de regimes. A progressão de regimes visa, portanto, que este condenado possa progredir de um regime mais gravoso para um regime menos gravoso de cumprimento de pena. Portanto, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. A partir do cumprimento de requisitos de natureza objetiva, tempo de cumprimento de pena e requisitos de natureza subjetiva, quais sejam o mérito do condenado no curso da execução dessa pena? Bom, se nós trabalharmos com a ideia de que a lei de execuções penais traz um prazo, qual seja este prazo objetivo? Um sexto do cumprimento de pena. Portanto, qual é a regra? Após um sexto de cumprimento de pena em cada um dos regimes de cumprimento de pena, atendendo a requisitos subjetivos e, portanto, ao mérito do condenado, ele poderá progredir de um regime mais severo para um menos severo. Fechado, um sexto e mais requisitos subjetivos, semiaberto. Requisitos subjetivos e mais um sexto, aberto. Bom, regra geral. Existem exceções. quais? Aos crimes definidos como hediondos ou equiparados. A lei 8.072 de 1990 versa sobre os crimes hediondos ou equiparados. O artigo primeiro da lei trata os chamados crimes hediondos, que são os crimes previstos no Código Penal. Então, vou chamar a atenção do seguinte. A lei de crimes hediondos não criminaliza condutas. Ela traz o que? Restrições para o cumprimento de pena aos condenados por crimes hediondos e equiparados. Então, o artigo primeiro traz o rol de crimes considerados hediondos. São os crimes previstos no Código Penal. Homicídio desqualificado ou simples, ainda que simples, desde que praticado por atividade típica de grupo de extermínio, latrocínio, extorsão mediante sequestro, extorsão qualificada pelo resultado morte, estupro, estupro de vulnerável, falsificação de medicamentos, induzimento à prostituição, favorecimento à prostituição de menor de 18 anos, rol de crimes hediondos. O artigo segundo nos traz o rol de crimes considerados equiparados a hediondos. Que crimes são esses? Estão previstos na legislação especial e não no Código Penal. Podemos citar o tráfico ilícito de drogas, a tortura e o terrorismo. Parando um pouquinho, vamos ver mais um colega que está com dúvida, mais um universitário, mais uma questão. Qual o critério para a progressão de crimes adotados para condenados a crimes hediondos? A lei de crimes hediondos em 2007 foi alterada. A lei 11.464 em 2007 alterou a lei de crimes hediondos e passou a estabelecer critérios diferenciados para o regime de cumprimento de pena e sua progressão. Lá, a lei estabelece expressamente aos condenados por crimes hediondos e equiparados, não reincidentes. O prazo mínimo para a progressão de regimes será de cumprimento de dois quintos de pena, muito acima de um sexto previsto na LEP. Para os condenados reincidentes, este prazo passa a ser de três quintos. O que nós temos que chamar a atenção e aí muito cuidado é o seguinte, a lei 8.072 de 1990 sofreu algumas alterações, foi alvo de muitas críticas desde a sua entrada em vigor, maiormente em relação à sua possível inconstitucionalidade. Por quê? Quando da entrada em vigor da lei em 1990, o seu artigo segundo vedava expressamente a progressão de regimes, ou seja, significava dizer que não poderia o condenado por crime hediondo e equiparado progredir de regimes e, portanto, ele cumpriria a pena integralmente em regime fechado. Isto foi amplamente discutido acerca da constitucionalidade. bom, farei alguns pulos para que fique mais simples, alguns pulos históricos. Em 2006, nós tivemos, pelo Supremo Tribunal Federal, a análise em série de habeas corpus de uma dessas questões afetas ao direito fundamental de liberdade e, portanto, consequentemente, à possibilidade da progressão de regimes em crimes hediondos. Uma coisa que reiteradamente havia sido discutida na prática e, através dessa decisão em sede de HC pelo pleno, foi-se considerado a inconstitucionalidade desse dispositivo, pois vedava expressamente a progressão de regimes e, portanto, restringia de forma absoluta direitos e garantias fundamentais no caso da liberdade. Foi dada a essa decisão efeitos erga-homines. O que significa isso? Aplicava-se a todos indistintamente. Portanto, a partir dessa decisão, começou-se a questionar todos os condenados a crimes hediondos e equiparados começaram a suscitar a possibilidade de progressão. Muito bem. Estamos falando em 2006. em 2007, a lei de crimes hediondos é alterada. E, ao invés de expressamente dizer que é vedada a progressão de regimes e que, portanto, o condenado deverá cumprir em regime integralmente fechado, a lei passou a estabelecer esses critérios que nós vimos ainda há pouco. Dois quintos para réu não reincidente, três quintos para réu reincidente. mas nós tivemos um problema, um conflito entre a decisão emanada do Supremo Tribunal Federal e esta nova lei. Através da doutrina, denominamos essa nova lei de lei híbrida. O que é uma lei híbrida? É uma lei que, formalmente, externamente, tem caráter processual, mas o seu conteúdo versa sobre direito material, no nosso caso, direito à liberdade. Essa teoria advém do doutrinador português Taipa de Carvalho, tem seguidores no Brasil e nós podemos usar sempre que nós questionarmos isso, se estamos diante de normas que tratem de direitos e garantias fundamentais, ainda que elas tenham uma formatação processual, se o seu conteúdo for material, nós vamos dizer que qualquer conflito de leis no tempo será solucionado pelos critérios do direito material. Daniela, o que você está querendo dizer? Vejam, o que nós estamos perguntando é, aquele indivíduo que praticou a conduta, que é crime hediondo e equiparado hediondo, praticou a conduta antes da alteração legislativa em 2007. Entretanto, ele veio a ser condenado já na vigência da lei nova, que estabelecia o prazo de dois quintos ou três quintos. Qual prazo ele vai cumprir? Por essa teoria da norma híbrida, a lei 11.464 foi considerada novácio legis em Pégeos, nova lei que veio a prejudicar a situação no réu e, portanto, não retroage. A discussão foi tamanha que nós tivemos num primeiro momento a edição da súmula vinculante número 26, a qual se estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2º, que vedava a progressão de regimes a condenados por crimes hediondos equiparados e deixava a cargo do magistrado a análise casuística, a análise do caso concreto, mediante também a realização do exame criminológico. Posteriormente veio a súmula vinculante, perdão, a súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu um divisor de águas para os crimes cometidos antes da alteração legislativa, a progressão dar-se-á por um sexto de pena. Para aqueles que praticaram crimes hediondos e equiparados após a alteração em 2007, estes estarão submetidos às regras de dois quintos e três quintos. Senhores, portanto, discutimos as principais questões afetas às penas privativas de liberdade. Seus regimes de cumprimento de pena, o critério para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, a possibilidade da substituição, de que forma funciona a progressão de regimes e, finalmente, a discussão afeta a progressão de regimes em crimes hediondos e equiparados. No próximo encontro, discutiremos a individualização da pena e, portanto, dosimetria da pena. Um abraço e até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e, portanto,